Hoje iniciamos um novo capítulo, onde cada minuto é precioso. O NT Vale emerge como um farol de imparcialidade e responsabilidade aos telespectadores do Vale do Paraíba. Nossa redação é um local onde a paixão pela verdade se mistura com a criatividade e a determinação. Cada jornalista, repórter e produtor se empenha para entregar não apenas as informações básicas, mas para ir além, explorar nuances, contextos e consequências. Queremos proporcionar a vocês uma compreensão profunda dos fatos, para que possam formar suas próprias opiniões com base em um conhecimento sólido e bem fundamentado. No NT Vale, acreditamos que a conexão com a comunidade é a essência do nosso trabalho. Por isso, estamos sempre abertos a ouvir suas vozes, suas preocupações e suas sugestões. Queremos ser a ponte que une as diferentes perspectivas, promovendo um diálogo construtivo e respeitoso. Somos guiados pela crença de que juntos podemos construir uma sociedade mais informada, empática e engajada. Sabemos que a qualidade das notícias que trazemos até vocês é resultado de um árduo trabalho nos bastidores. Nosso compromisso é com a apuração rigorosa dos fatos, com a checagem minuciosa das fontes e a veracidade das informações. Cada notícia passa por um criterioso processo de análise, para garantir que a verdade prevaleça, mesmo diante dos desafios impostos pelo mundo digital. Estamos comprometidos em garantir que cada palavra seja cuidadosamente selecionada, cada dado seja minuciosamente verificado e cada fonte seja devidamente avaliada. Nosso objetivo é ir além do óbvio, abrindo portas para o debate construtivo e para a compreensão mútua. Entendemos que o jornalismo é uma responsabilidade enorme, pois nossas palavras têm o poder de influenciar opiniões e moldar perspectivas. É por isso que no NT Vale reafirmamos nosso compromisso com a imparcialidade, com respeito à diversidade de opiniões e com a honestidade em cada notícia que trazemos até vocês. O tempo é a chave para um futuro melhor e é exatamente isso que buscamos trazer até vocês, um novo tempo de informações e esperança. Seja bem-vindo ao NT Vale. Legenda Adriana Zanotto